O DC Notícias Web conversa hoje com o vice-presidente do Secov Paraná Regional Cataratas sobre o mercado imobiliário. Peter Dalluz, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá a todos também. Fico bem feliz de ser também convidado para essa entrevista. Peter, como está o mercado imobiliário hoje aqui na cidade? Hoje o mercado está em ascensão. Temos bastante obras acontecendo na cidade e investidores investindo grandemente na região leste e na região norte aqui da nossa cidade, que é onde a expansão é favorável ainda. A Perimetral Leste e a Ponte, a Nova Ponte, estão movimentando isso? A tendência é que o crescimento da cidade vá para aquela região mesmo? Sim, com certeza. A Perimetral, a Segunda Ponte, está trazendo bastante crescimento na área da construção civil e em breve também, finalizando essa obra, vai ter bastante novos loteamentos também. E mantendo todo esse boom que está tendo nessa construção civil aqui em Foz do Iguaçu. E a movimentação ali, tem gente que está segurando o imóvel para vender futuramente? Está tendo essa especulação imobiliária? É isso, é importante a gente deixar claro que no início da construção da Segunda Ponte até da Perimetral, os proprietários tiveram também uma especulação equivocada, às vezes, que no momento da construção já teria a valorização. Existe sim uma valorização após finalizar já as obras, mas nesse momento agora que está em construção, ainda é uma especulação. E os valores? Como que está a valorização desses imóveis? Terreno, imóveis comerciais, imóveis residenciais? Ele teve um acréscimo? Teve, teve. De 2021, 2022, de 23% a 27%. O ano ainda está em vigor, então a gente vai ter, até o final do ano, já tem esse levantamento. Mas o valor é mais ou menos um metro quadrado de terreno, está na faixa de 550, 580, isso para terreno já nesse novo loteamento que está tendo. E na área sul, na área leste e na área norte, daí já são valores de terreno um pouco mais altos por causa da valorização também da região. Hoje, a pessoa que pretende investir em imóvel, ela prefere muito mais um loteamento para começar a construir do jeito que ela quer, pela facilidade, por um parcelamento, ou a procura é maior já para o imóvel pronto? Os dois caminham juntos, né? Existem sim aquela procura que a pessoa quer sair do primeiro, do aluguel, né? Ter o primeiro imóvel e, às vezes, compensa por causa da facilidade de compra desses terrenos, novos loteamentos, pela questão de ser uma entrada baixa e parcelada direto, daí no caso de uma corporadora. Então, tem esse mercado. Mas, também, tem aquela pessoa que ela precisa sair imediatamente, às vezes, do aluguel, por causa que, às vezes, está onerando bastante. E ela vê, ela junta uma condição com uma entrada e poder pagar também o financiamento. Daí, com esse programa que o governo tem, né? Antes era Casa Verde e Amarela e, hoje, é Minha Casa Minha Vida novamente, que tem os juros mais baixos, tudo, né? E possibilita, também, a população sair e comprar o primeiro imóvel já. Então, os imóveis populares têm uma maior procura? Tem uma maior procura. Tem um mercado, também, de média e alto padrão, que, na pandemia, cresceu bastante. No sentido de que, como as crianças, no caso, para quem tem família, que tem filhos, no caso, sentiam necessidade de segurança, né? Daí, algumas pessoas foram para o condomínio e... Ou foram para algum imóvel um pouco maior, que tinha um pouquinho de lazer no imóvel mesmo. Às vezes, uma piscina, uma churrasqueira, um espaço, também, no terreno. Aí, são, já, pessoas que já tiveram o seu primeiro imóvel e foram buscando um imóvel um pouco maior, para mais conforto para a família. Tem, está vindo, estão vindo investidores de fora para investir aqui na cidade, que vem uma prosperidade aqui na cidade? Você tem notado isso? Tenho notado, sim. Tem investidores vindo, também, daqui do Paraná mesmo e até de grandes centros. Mas, ainda, a região de Foz do Iguaçu, temos aí, também, os incorporadores e consultores aqui de Foz mesmo, que está sempre fazendo a cidade crescer, trabalhando, né? Para o crescimento da cidade. A gente vê que a cidade, ela não é só turística, ela é comercial, também. Então, isso ajuda a atrair mais investidores para a cidade? Ajuda. É um elemento a mais? Sim, sim. Com a facilidade, também, nós moramos, né? No caso, a Foz do Iguaçu está localizada na região de Três Fronteiras, que é uma região próspera, região turística, também, né? Então, a construção civil está forte, mas, ainda, a cidade se move com o turismo, né? No caso. E a procura maior é o quê? Imóvel residencial, comercial? A procura, ainda, maior está para o residencial. Mas, a gente já está, já sentindo que a área comercial, no caso, imóveis novos aí para comércio, já está crescendo. A construção civil, ela sempre moveu muito a economia, né? Em todos os municípios. A cidade ainda, Foz do Iguaçu, ela ainda é, a construção civil, ela ainda é a maior geradora que gera postos de empregos aqui na cidade? É ainda a maior? Primeiro, ainda, né, que nem eu falei, é o turismo ainda, tá? Não tem como a gente negar isso, o turismo é o carro-chefe de Foz do Iguaçu. E a construção civil está em ascensão, né? Lógico que a gente está vendo construções de novos hotéis, né? E, também, a gente está vendo esse movimento, também, na área comercial, né? Os investidores estão trazendo também esse, trazendo novas construções para a área comercial. E o residencial está atendendo de forma particular ou de forma, também, das consultoras, né? Trabalhando, construindo e fazendo, realizando o sonho da população, também, da casa própria. E a gente percebe, né, essa Vila do Futuro, tem a UDEI, que vai abrir vários pontos ali de clínicas. Então, está uma movimentação grande em vários setores, né, da construção civil. Sim, sim. É, como a região aqui de Foz do Iguaçu ainda não está sendo enxergada dessa forma, mas existe, tá? Nós, como profissionais imobiliários, enxergamos também já esse potencial, no caso, né, de uma cidade com crescimento universitário. Porque estamos aqui na região, ao lado do Paraguai, aonde o curso de medicina e outras áreas de saúde e áreas da construção civil está em ascensão. A questão de serviço, há muita reclamação de que as pessoas não têm mão de obra especializada. Na construção civil, no setor imobiliário, isso também acontece? A mão de obra, no passado, ela, sim, teve bastante problema. Às vezes a pessoa tinha que, as consultoras, no caso, teve que pegar e ter esse trabalho de profissionalizar, no caso, assim, o trabalhador. Mas hoje já existe bastante trabalhadores capacitados, né, porque a cidade também teve essa atenção, no caso, teve algumas entidades aí que ajudou para profissionalizar esses trabalhadores também na área de construção civil. E qual que é a tendência do momento hoje na área imobiliária? A gente está enxergando agora um palco bom, né, as especulações já foram superadas, né, então foi uma coisa pacificada já, só que temos bastante loteamentos para serem lançados, também temos bastante prédios, também que está sendo agora, alguns para ser aprovado agora pela prefeitura, na área da prefeitura, e já estão iniciadas as construções, que vão ser entregues aí nesse ano e nos próximos anos também. Estamos enxergando que a cidade tem esse crescimento para o lado leste, para o lado norte, que é onde a cidade pode crescer, né, que já foi ocupada boa parte da cidade. Isso é uma situação boa, porque traz bastante recursos também, né, o investidor, ele vê que a cidade está em ascensão, ele acaba vindo para a cidade, todo mundo, toda a população sai ganhando também, né. A gente percebe que com a pandemia muitos imóveis, muitos prédios foram fechados, isso já está começando a ser recuperado, já está mudando esse clima, esse visual aí da cidade? Sim, gradualmente está sendo superado, né. É lógico que em alguns setores o comerciante, no caso o profissional liberal ainda tem, né, está tendo um crescimento mais manso, vamos colocar dessa forma, né, mais devagar, porque ele está restabelecendo, né, novamente aí o seu crescimento, né, após pandemia. Que também, é, acho que não é segredo aí, que atingiu bastante a esfera e qualquer área aí também. Muito obrigada, Peter, pelas suas informações e volte sempre. Obrigado a todos. Você também está sempre aí quando precisar, estou disponível aí também. Obrigado.